Eu quero dar uma notícia pra vocês Que eu e o Rodrigão já tava mais de uma semana Procurando essa casa pra vocês E eu aluguei uma nova casa pra vocês morar Sério, mano Nossa, que bom É sério Essa família tá indo lá pra fora Mano, esse vídeo não passa de uma tolagem Mano, eu vou em uma casa abandonada Aonde que o Renato grava a lenda Eu vou chegar na casa e falar Mãe, essa aqui é essa casa nova Seja bem-vindo na casa nova Ai, milagro Gostaram, gente? Vim conhecer a casa nova de vocês Olha que coisa linda Mano, olha essa casa Vem Vem, Letícia Hoje, meus amigos É o grande dia Em que minha família vai ver a nova casa Tá ligado? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã Minha avó vai ver a casa nova Onde que eles vão morar Gente, de verdade mesmo Que eu tô muito ansioso Igual a vocês Até porque, mano Eu procurei Revirei Londrina inteira Pra mim encontrar essa casa Pra minha família Eu espero que eles gostem E vocês também, tá ligado? Eu fiz um plano perfeito Pra tudo isso acontecer E pra quem caiu de paraquedas Nesse vídeo É o seguinte O contrato da casa da minha mãe Acabou de ser encerrado Tá ligado? E minha mãe acabou ficando Sem lugar pra morar Junto com a minha família Só que então A minha mãe e meu pai Eles têm sim Uma casa própria pra morar Só que o que eu fiz? E aí Tecnicamente A gente tinha que voltar Pra casa da Zona Norte Que é a nossa casa Que é a casa de vocês É Só que eu aluguei ela com o Rodrigo Ué Mentira Eu aluguei Eu queria dar a notícia Ele é um corretor bom também Onde a gente vai morar? Onde a gente vai morar? Você também tinha isso? Não, é sério Rodrigo, eu não aluguei? Eu não aluguei? É verdade Já tá alugado Já tá alugado Já tem gente morando É trollagem Tem gente morando Pode passar na frente Pode passar na frente Já tem gente Aí o que eu ia falar pra vocês? Ficar uma semana na casa da avó Hã? Porque daí até arrumar um lugar pra vocês morar Não tem quarto pra gente É gente, eu aluguei a casa dos meus pais E foi aí que eu tive a brilhante ideia De gravar essa trollagem Dando uma casa nova pros meus pais Só que a casa era velha E de lenda Cheia de demônio Só que tudo isso não passou de uma brincadeira rapaziada E hoje, nesse exato momento Nesse vídeo Eu vou mostrar a casa nova Pra minha família Casa nova 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 Oi minha rapaziada Começando mais um vídeo pra vocês Aqui mano No canal da noite É o seguinte rapaziada Hoje Mano do céu Eu vou mostrar A casa nova Pra minha família É verdadeira É verdadeira Mano é a verdadeira Essa aqui é a verdadeira Gente Porque olha Voazinha do céu Você não tava no vídeo anterior? Só que eu levei a mãe Pra ver uma casa de lenda Cheio de cabeça lá dentro Nossa, eu tenho noção A casa Tava cheio de demônio Não Cheio de demônio Rapaziada E eu como eu sou vidente Posso ver os mortos Você é o que? Posso Você é o que? Vidente Vidente Eu sinto Isso aí esquizou pra mim Rapaziada É o seguinte mano Tamo indo pra casa nova Da minha família Agora não é trollagem Não é brincadeira Hoje Vocês vão ver A casa nova De vocês E de verdade mesmo Eu espero que vocês gostem Sabe o porquê? Eu tô doida pra você Eu quero ver Eu quero ver a reação de vocês Eu não vou falar mais nada Eu quero ver Ainda bem que eu não fui Só pra vocês ficarem tranquilos Olha o que eu fiz Eu não queria contar Eu ia deixar pra surpresa Mas minha família não tá acreditando em mim Não Gente Não tá nem louco Gente Enquanto a gente tava lá no Old Park Eu peguei um caminhão e te mudando Como assim? Eu mesmo Mãe Ele acha que a gente acredita nisso Eu cheguei toda a mudança da casa antiga Mentira E coloquei na casa nova E a casa nova tá pronta pra vocês morarem Mentira Mas tudo pronto Só um sério Não vê se eu tiver duas coisas na casa nova Mentira Não vai acreditar? Não Eu também não Eu também É da última vez Ah, confia Eu confio Pra vocês acreditarem Você jura? Gente Eu juro Pra vocês acreditarem O seu quarto tá pronto O quarto da Letícia tá pronto Nossa O quarto do Felipe tá pronto É só o tempo E ó, eu vou falar com vocês O quarto da Letícia é o quarto master Mentira 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 Não, não é Miguel Eu não fico com a trivagem É Miguel É Miguel Não, isso pode ser mentira Não, é Miguel É Miguel Não, agora é Miguel A gente ficou dois dias no Road Park pra fazer o EX Mudança, demora Eu quero mais em Road Park E ainda mais Mais quatro Gente, eles não estão acreditando Estamos chegando E velho, de verdade Eu quero ver muita reação da minha família A ver essa casa nova Porque foi de coração Deixa eu perguntar uma coisa Eu vou Você vai ver que eu não vou falar mais nada Tudo que eu tô falando Vocês não estão acreditando Rapaziada Eles vão ver com os próprios olhos O que, tipo Eu separei pra eles É Não vou falar de achar essa casa E eu espero que eles gostem muito Porque essa surpresa vai valer a pena Gente Quando chegar lá Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver, gente Tá decorrando Eu sei, mas Calma Você tá dando volta É, tá dando volta Eu já percebi Eu não conheço esse lado, não Ele tá dando volta Ninguém confia em mim, rapaziada Que eu acabei Acabei de gravar uma trollade com eles Eles são arisco comigo Mas Mas tomara que eles gostem Da casa Rapaziadinha Chegamos já Mano do céu Tô ansioso Tô ansioso Gente, de verdade mesmo Aqui É a casa nova É, já é aqui Só que eu vou vendar vocês Eu vou lá falar com o Rodrigo Eu vou preparar tudo Pra vocês poderem ver, tá bom? Não é mentira Não fica num pensamento Que é mentira É verdade Não fica no pensamento Que é mentira Se na verdade Vocês vão estragar a surpresa Pensando que é mentira Mas é verdade Então Jura de dedinho Jura de dedinho É sério Vocês tem que acreditar Tá bom? Chama, rapaziadinha Mano Hoje eu estou aqui no site da Blaze Junto com vocês Pra ensinar vocês, mano Como que joga na plataforma da Blaze Lembrando que tem que ser maior de 18 anos E você maior de 18 anos Jogue com responsabilidade Demorou? É isso Mano Como que funciona? Você usando o meu código Leo2022 Tá aparecendo aqui na tela pra vocês Você com sua conta nova Vai ganhar até mil reais de bônus E quarenta rodadas grátis Demorou? Mas Leo Eu já tenho conta Se você já tem conta Você vai vir aqui Em depositar E vai fazer aqui pelo Pix O seu depósito Depósito mínimo De um realzinho, rapaziada Não precisa jogar de bastante Igual eu Igual eu jogo de quinhentos A mil reais Você pode jogar de um De cinco De dez De vinte De cem reais De duzentos reais Depende do tanto de dinheiro Que você tem pra gastar Tá ligado? Então, mano É isso Coloca aqui o seu dinheiro No Pix Já vai cair na hora Aqui na sua banca da Blaze E hoje minha banca, mano Tá recheada com mil Quinhentos e oitenta reais Hoje a gente vai jogar Aqui no Mines, rapaziada Eu amo jogar aqui no Mines Até porque, mano Me lembra muito O campo minado Tá ligado? Você não pode pegar as minas E sim os diamantes Aqui, ó Nesse monte de quadradinho São repletos Repletos de diamante Só que Aqui eu coloquei Pra ter quatro minas Certo? Então aqui dentro Desses quadradinhos Tem quatro minas Que eu não posso pegar elas Se eu pegar elas Bum! Estoura Eu perco meu dinheiro Que eu coloquei aqui na quantia Fechou? Hoje eu vou jogar De quinhentos reais Certo? Vamos começar o jogo E boa sorte pra mim, mano Gente, bora começar esse jogo Eu confesso Pode entrar Ai, um diamantezinho Pode entrar Não, mas tem que abrir, né? É, búzio, não sai assim Vamos ver Mano, tô jogando a Blaze Tô jogando a Blaze Quer dar o palpite? Oh, ideia, eu tenho Ah, qual? Via, ideia do Neymar É Toma, 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 toma Mas agora você já começou Não sei se vai funcionar agora Aonde que é? Aqui? É, toma, 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 toma Tá, eu vou fazer aqui então Aqui Aí Aqui Do lado Aqui É a do Neymar? É, essa é a tática do Neymar, pai Ah, tô certo, moleque Tá tudo, meu parceiro Receba 1.500 reais Tchau, amiga, que eu tenho que trabalhar Tchau Aí, rapaziada Tática do Neymar Dessa eu não sabia, hein Mano, saquei 1.500 Já subiu pra minha banca 1.600 Esqueça tudo, minha tropa Mano Agora, mano É só pegar o dinheiro Fazer o saque É pelo Pix Já que é direto na sua conta Retiradas mais rápidas Aqui na Blaze Lembrando a vocês Tem o suporte 24 horas por dia 7 dias na semana Aqui no site da Blaze Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Demorou? É isso Mano, agora eu vou pegar o meu dinheiro E vou sacar E mano Bora partir pro vídeo, mano Rapaziada Chegamos E como você tá, Zoe? Como você tá, Zoe? Mano, eu já tô na casa, rapaziada Vocês querem ver? Mano, olha o jeito que a cachorra tá Tá, Playblade, cachorro? Tá maluco? Rapaziada Ela tá assim Porque faz um tempo Que a gente não vê ela Ela curtiu Ela curtiu a casa? Curtiu Gente Gente, de verdade mesmo Essa aqui é a nova casa da minha mãe, rapaziada Olha só isso aqui Mano, deu tudo certo com a mudança? Certo Sério? Tudo certinho? Mano, eu quero ver como que tá a mobília Mano Meu 350Z já tá ali, rapaziada Mano Ô, BrickTube Ah, você trouxe a Xandão? Não Pra não estourar? Nossa Olha isso aqui, rapaziada A casa nova da minha mãe Já tá toda mobiliada, rapaziada Toda Mano, minha mãe não vai precisar fazer nada Deu tudo certo Os caras veio Pegou todas as coisas da outra casa E trouxe pra cá Montou tudo aqui Mano Que louco, mano Nossa Os caras dominou, rapaziada Eu não sabia que existia empresas que faziam isso Mas existe Gastou uma nota, né? Mas, mano Minha mãe não vai ter preocupação nenhuma, tá ligado? Ficou top, né? Mano, ficou top Mano, eles compraram umas decoração nova Que isso aqui minha mãe não tinha, ó Olha isso aqui Mano Isso aqui, todos os presentes que eu dei pra minha mãe, mano Mano Eu quero mostrar tudo isso aqui Olha os livros do Harry Potter da minha mãe Ela tem todos os coleção Olha que massa Caramba Os caras foram massa Gente Obrigado, mano Rodrigo Mano, esse cara aqui é foda, rapaziada Eu só alugo casa com esse cara Eu só compro apartamento com esse cara E, mano Você tá doido, meu parceiro? Eu quero ver a reação da minha família agora Gente De verdade mesmo Deixa muito like nesse vídeo Muito de verdade Porque isso aqui, mano É uma realização de um sonho, tá ligado? É... Poder fazer isso pra minha família Dar esse conforto maior De nem fazer mudança Tá bom? Nem fazer, mano Muito... Mano, olha esse negócio que os caras fizeram aqui, velho Olha isso aqui, que lindo Fizeram tipo uma mesa Com álbum de família, tá ligado? Tipo, mano Ficou bem da hora, mano Essa casa é muito clean A outra casa era grande Né? Mas essa parece que é mais moderna Essa aqui é muito mais moderna Mano, essa casa... Olha essa cozinha Mano, olha isso aqui, velho Tá lindo Mano, olha essa casa Rapaziada Chega de enrolação Vamos mostrar essa casa nova pra minha família, mano Vem isso aí, vem tudo Mano, é agora, rapaz É agora Mano, na hora que eu chego Aí eu vou estourar champanhe Gente, vem, 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 vem Vocês já estão na casa nova de vocês Vocês já estão na casa nova de vocês Já estão na casa nova de vocês Ô, Felipe, bota a minha cabeça no portão Vem cá, vó, vem cá, vó Ó, vem pra cá, mãe Ó, fica pra cá 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 E, gente Essa aqui É a nova casa de vocês Essa aqui É a nova casa de vocês É a nova casa de vocês E a nova casa de vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto